É galera, aqui é o tempo pra aqui, tem um casalzinho brigando ali Caralho, o cara vai terminar no céu mano, vai terminar com a mina no céu E aí Diegão, fica mesmo Ganha, ganha 10 conto, nem um beijo, de saliva moiada Ah pois Ah, vai comer outro她 Ah, vai comer outro cachorro Ah so... Ah Aw Bicara Mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando um caminho pra se pilar a direção? Resposta! Um minuto para o fim do mundo, toda a sua vida e se sentar segundo A mão tanto compreendendo ela e o que tá doido Se concorda, se concorda contra mim, foi assim que sempre vai ser A vida pra ser a pauta que me faz ouvir Por agora A vida pra ser a pauta que me faz ouvir A vida pra ser o meu mundo acabar A vida pra ser o meu mundo acabar A vida pra ser o meu mundo acabar Falta o ar pra respirar Quem sai Eu sei que isso é o fim Então galera, é isso aí Eles não vão... O cara bateu na mulher, certo? Bateu na menina Puxou ela e agora tá querendo pedir desculpa Eu não aceitava não, viu? Eu ia atrás de Ortono Porque Ortono vai dar mais chance Ortono vai dar carinho Esse macho aí não quer nada consigo não Separe, se ele se bateu, separe Certo? E venha pra nós E venha pra nós que nós toca violão e bateria E canta forró E canta forró Embora meu rei Embora mamá, embora meu rei Simbora, é bom, é bom demais É bom, é bom, é bom da conta É bom, é bom, é bom demais Vou contar pra vocês, o bagulho é bem louco Os mano é tudo escroto, nós somos os cara louco Tô aqui no céu, o meu mano dieguinho O bagulho é louquinho, que os cara é viadinho Ele usa a piroquinha, tá assinando a violinha Deixei as cordinhas, quero ver se tocar de doze cordas Simbora meu rei Olha os molequinhos, olha os molequinhos Corre macaco Tchau Diego Tchau irmão Tchau Tchau